Fala, bandolinistas! Aqui é o Rafael Ferrari e nesse vídeo eu quero falar qual é a palheta que eu uso há mais de 15 anos e por que eu indico ela para você. Bom, vocês devem estar vendo aí na tela a palheta Dunlop Tortex Amarela 0.73mm, que é essa aqui que eu tenho personalizada para o meu trabalho, bandolim campeiro, mas que é a mesma que você encontra na loja. Ela só tem a minha marca aqui impressa. Então, Dunlop Tortex Amarela. E por que eu utilizo essa marca? Bom, são basicamente três motivos. Primeiro, ela é feita com um material que dá um timbre muito bonito no bandolim e é um material desenvolvido pela Dunlop, ou seja, não tem outras marcas que fabricam palhetas com esse material. Segundo, é que ela é o suficientemente rígida, porém ela é um pouco maleável na medida certa. Ela não é nem dura demais, o que trava a mão direita na hora de tocar, e ela não é nem mole demais, muito molenga, que faz com que o som não saia e fica aquele som... parece que tem um zumbido ali quando você está tocando. Ela não tem isso. Outra coisa também é que ela não deixa aquelas rebarbinhas que algumas palhetas de baixa qualidade deixam. Então, ela não deixa rebarbinha, ela tem um timbre muito legal, porque esse material é o único e exclusivo da Dunlop. Na minha opinião, é o que deixa o som mais bonito no bandolim. E ela também tem a rigidez dela, ou a maleabilidade, as duas coisas, na minha opinião, na medida certa. Então, antes de mais nada, não estou ganhando nada da Dunlop para recomendar. Estou compartilhando com vocês porque realmente eu uso há mais de 15 anos, em todos os meus shows, nos estudos, nas aulas, nos vídeos, nos discos, sempre essa palheta. Então, para você não perder tempo por aí testando e comprando um monte de palheta que vai tirar um som feio, que vai quebrar no meio, enfim, que vai ser muito duro e dificultar a sua técnica, vai direto nessa aqui, Dunlop Tortex Amarelo. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo e deixar nos comentários quais conteúdos você gostaria que eu trouxesse aqui. Quais as suas dificuldades no bandolim, no repertório, enfim, comenta aí que eu vou ler todos os comentários, tá bom? Então era isso, um baita abraço e nos vemos tocando bandolim.